O espaço, assim como o tempo, são duas dimensões que nos colocam numa condição de humano. Precisamos do tempo para compreender o passado, o presente, o futuro, e precisamos da distância, do espaço, para sabermos onde estamos, para onde vamos. Então, essa bidimensionalidade de tempo espacial, que surge junto com aquela primeira grande explosão, o Big Bang, ela inaugura essas dimensões que são essenciais para a nossa realidade. E hoje, sentimos tão fortemente o papel da distância em nossas vidas, em função da distância necessária no isolamento social. E a distância, ela gera impactos tremendos. Estar perto ou longe de quem amamos, próximo ou distante de uma zona de guerra, que vai definir se vamos morrer, se vamos viver, se seremos feridos ou não. Passarmos por um lugar histórico, do ponto de vista da fé, da religião, ou até mesmo de um momento importante da história da humanidade. Passar por Meca, passar por Jerusalém, por Machu Picchu, ou por uma cidade sagrada na Índia, ou na África. Todos esses locais possuem uma energia própria, que nos aproximar dessas localidades, transforma as fibras mais profundas do nosso ser. Então, o local, a distância, são elementos importantíssimos para a própria noção de vivência do ser humano. E é nesse sentido que eu gostaria de falar um pouco sobre o papel da distância em época de pandemia e a realidade dos migrantes e dos refugiados. Imaginem estar longe de tudo que faz sentido nas nossas vidas. O cheiro da casa, dos temperos, a lembrança da família, dos amigos, dos amores. Distante da paisagem que a referência do belo e do feio que carregamos conosco, a nossa referência de vida. Muitas vezes me pego sonhando com algumas lembranças, lembranças de tempos antigos. Isso em função da minha experiência com o lugar. Então, essa é uma experiência nova para uma grande parte da população do mundo e difícil, mas que uma outra parcela da população mundial já vivencia essa realidade. Para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a PNUR, são cerca de 79 milhões e meio de pessoas que foram forçadas a saírem de suas casas. Diz total, 26 milhões foram para outros países. 41 milhões foram deslocados internos, dentro das próprias nações. E quase 4 milhões de pessoas são desprovidas de nacionalidade, de pátria, que são os apátridas. Além dos refugiados, sejam eles deslocados internos ou que vão para outros países, ou apátridas, nós temos ainda 272 milhões de imigrantes internacionais. Sendo que 164 milhões são considerados migrantes por motivos laborais. Isso é, milhões de pessoas que saem de suas casas porque vivenciam condições extremas de falta de dinheiro, de emprego, de comida, e que buscam uma condição melhor para suas famílias. A migração, ela não é um fenômeno recente. Ela é um fenômeno milenar. Nós temos registros de êxodos em textos antigos, em textos religiosos, deslocamento em massa de pessoas, seja em função de questões naturais, ou de guerras, ou de perseguições. E, atualmente, o que nós percebemos é que, com o avanço da tecnologia nos transportes, na comunicação, a circulação de pessoas aumentou muito. E, hoje, nós vivenciamos uma realidade mais intensa ainda de deslocamento dessas pessoas. Então, nessa realidade, imagine as dificuldades que milhões de refugiados, venezuelanos, sírios, maitianos, palestinos, congoleses, conreguias, judeus que viveram os horrores da Segunda Guerra Mundial, que também foram obrigados a se deslocarem, que foram forçados a sair de suas casas, em função de disputas políticas, guerras civis, ideologias extremas, instabilidades regionais. Abriram mão de tudo que fazia sentido em suas vidas. Além dos refugiados, como eu disse anteriormente, os milhões de imigrantes econômicos e laborais, que buscam uma vida melhor fora dos seus países de origem, não saem porque simplesmente querem sair. Eles saem e se distanciam fisicamente de tudo aquilo que faz sentido a eles, por necessidade. Libaneses, bolivianos, mexicanos, cambodianos e mais um cem número de nacionalidades. É algo que nós temos que levar em consideração também. Minha família é uma família de imigrantes. E eu tenho algumas lembranças muito marcantes na minha vida. E uma delas está ligada ao encurtamento da distância. Eu lembro, quando criança, da primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Meu pai sempre foi um libanês muito aberto para o seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, um homem muito durão. Um homem forte. Nunca havia visto o meu pai chorar. Mas, em 1990, no final da guerra civil libanesa, no Líbano, eu vi, pela primeira vez da minha vida, o meu pai chorar. E aquilo me marcou profundamente. E qual foi esse cenário? Como que isso aconteceu? Como eu disse, em 1990, no rescaldo da guerra civil, o país em frangalhos, destruído, meu pai decide levar a família toda para o Líbano. Havia quase 17 anos que meu pai não via a minha avó, a sua mãe. Então, ele vai nos colocar nessa aventura. E olha que nós fomos para o Líbano, no momento em que o país estava com muita instabilidade. Mas, a saudade era demais. E não me sai da memória o momento que isso aconteceu. Já era a noitinha. Meu pai veio em um carro separado à frente. Nós viemos em outro carro atrás. Chegamos na pequena cidade, e adorável cidade de Garife, no Monte Líbano, no Chur. E, naquele momento, o meu pai, então, se encontra com a minha avó. Ao sair do carro, em meio às pessoas, ao cheiro familiar, mais distante, para nós, eu vi meu pai abraçado, a mãe chorando como uma criança. E eu, adolescente, fiquei perplexo com aquilo, né? Como que pode aquela grande muralha chorar copiosamente como uma criança ao rever a mãe? Isso me fez pensar no poder que a distância impõe sobre nós. Foi um momento incrível. O cheiro dos átars e da alfazema na casa, as oliveiras, figueiras e as persegueiras no quintal, as montanhas e as pessoas ao redor. Eu tinha 14 anos. Em 1993, meu pai me disse, você vai voltar e vai passar um tempo com a sua avó, me ligando. Eu falei, vou voltar. E ali passei 40 dias com ela. E, mais uma vez, a distância atuou forte. Minha avó não acreditava. Ela ficava extasiada, né? Vinha em mim o seu filho mais velho. Eu era o meu pai encarnado lá na casa da minha avó. Me colocou no quarto antigo do meu pai, abriu o guarda-roupa do meu pai com todas as suas roupas da década de 60, e me fez colocar aquelas roupas. Imaginem só que situação. E usei as calças, as blusas. Um jovem de 17 anos vestindo roupas da década de 70 para agradar a avó. Eu estava igual o Agostinho Carrara. Foi uma experiência incrível. E ela amava tudo. O amor e a distância operam fenômenos muito intensos. Para ela, eu era o meu pai em pessoa. A distância real e a distância do sentimento. Então, foi uma experiência muito forte e incrível. Porque agora eu vivo essas lembranças, né? Minha avó já falecida, mas as lembranças são muito vívidas. O sol alaranjado entrando pelo quarto ao final da tarde, o quarto que era do meu pai, que se tornou o meu quarto. O cheiro da alfazema dentro dos armários. um sentimento inexplicável que sempre me emociona. Às vezes sonho com aquele cenário, penso nela, penso no meu pai, na minha mãe, na minha mulher, nas minhas filhas. Como a distância dói. E nesse sentido, eu peço que vocês imaginem o sentimento dos milhares de venezuelanos, bolivianos, sírios no Brasil. Sofrendo com a saudade da terra-mãe. Mas nutrindo a esperança de que as coisas podem melhorar. E que se resolverão um dia. Um pedacinho da Síria ali no mercado central. um pedacinho de Israel ali numa outra lojinha na Vó dos Criptés. Um pedacinho da China, um pedacinho do Líbano, ali no centro, numa pastelaria, numa loja de roupas. é como que nós mimetizamos os lugares para que possamos continuar conectados a eles. Sejam nos poemas de Gonçalves Dias ou nos textos de Eduardo Said, as memórias da terra natal sempre são intensas. E a distância imposta pela realidade do mundo é uma difícil pena a ser cumprida. Em tempo de pandemia nos sentimos um pouco migrantes em nossa própria terra. O distanciamento social imposto pelo vírus nos afasta de pais, de mães, de amigos, namoradas, namorados, namoridos. E é neste momento que eu peço a todos que sempre pensem nos migrantes e nos refugiados que vivenciam esta experiência diariamente. Quando se tornam invisíveis aos olhos daqueles que os recebem nestas nossas terras. Que possamos então de posse dessa experiência transformadora de vivermos isolados transformar a distância que existe entre nós e nossos irmãos migrantes cada vez menor. e fazermos e fazermos da nossa casa a casa deles também. É isso que eu desejo no fundo do meu coração. Espero que todos possam transformar um pouco desta dor da distância imposta pelo vírus a cada um de vocês em esperança de um futuro e de um mundo melhor para nós, nossas famílias, nossos amigos e nossos irmãos migrantes também. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Obrigado pela paciência e o meu abraço fraterno a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.